E que tem lazer digital, com a lazer digital, você tem o melhor som Quem não gostou, dane-se, esse é o vale do complexo Ele está te vendo Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia E que tem lazer digital, com a lazer digital, você tem o melhor som Quem não gostou, dane-se, esse é o vale do complexo Ele está te vendo Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Lexo, eles dá que pelo Aspenha DJ Vem da fadinha 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 Vem da fadinha